Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho aparedão, guarda-chuva pra lançar Se você ouvir Mandela, bota teu copão pro ar Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho aparedão, guarda-chuva pra lançar Se você ouvir Mandela, bota teu copão pro ar O que é que eu faço? 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 O que é que eu faço?